Música Olá você Finalmente, depois de Rain Que foi um single maravilhoso E Gemini, You Are E todas aquelas coisas Pera aí, acho que eu errei Mas ok Taeyeon está de volta com Starlight Essa música Já está em primeiro lugar Em vários lugares, só faltam 3 charts Pra ela conseguir wallkill Eu quero muito ver isso Porque o Dean Também está nesse música, eu gosto bastante dele Ele é um ótimo produtor E... Ok, vamos lá Faltam apenas É... Uns 40... Faltam 40 minutos Pro tempo da Taeyeon Duas horas Pra... Pra chegar a um wallkill Já deu uma hora e meia Eu espero que ela consiga Porque ela merece muito Ok? 3... 2... 1... Isso é pra gente pro Sol antes Então estou feliz Vai Já adorei É o negócio da Taeyeon que ela tirou foto Olha o Dean Eita Que audácia é essa? Kim Taeyeon? Kim Taeyeon é uma... Bad girl nesse clipe? Kim Taeyeon está linda com esse cabelo Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Amém Kim Taeyeon Olha essa vaca Meu Deus, quanto close Gente, a Taeyeon é muito linda Eu acho que já tem uma teoria sobre esse clipe Eu não sei direito Mas eu vi no Twitter Enquanto eu vinha pra... Pra casa Meu Deus do céu, que fofo Olha essa... Você viu a lente que ela está usando? Pelo amor de Deus Eles são um casalzinho Deve ter uma teoria desse negócio É uma música muito boa É uma música muito boa Amei Kim Taeyeon tem que parar com esse negócio Olha... Taeyeon mandando no skate Let's see Eu adoro quando ela faz clareta Polidense Que que é aquilo? Pelo menos ela acha que não vai ter nenhuma traição Igual Hardbrick Hotel Que vocais perfeitos do cacete A voz dessa mulher É maravilhosa Hahahaha Corre.. Ela machucou o pé Meu Deus do céu, adorei Vem Tem essa vibe meio de Aquele coro de igreja atrás Adorei Esse comeback vai ser destruidor Os locais do Nii são muito bons Kim Taeyeon Para de ser linda Meu Deus Pra quem é seu que tem o Yavin flopada Ela deu o clodela pra ele O que? Então tem mesmo uma teoria sobre isso? Destruidora Destruidora Starlight Kim Taeyeon Segundo mini álbum Why? Dia 28 de junho Esse comeback vai destruir a minha vida Vai destruir todo mundo Espero que a Nexo não pague micão Porque Taeyeon vai pegar wins sim E se Deus quiser vai pegar todas as wins Porque ela merece tanto Ela se dedica muito como líder Muito mesmo Ela tenta ser aquela líder forte De um grupo muito conhecido Eu quero muito que as pessoas gostem desse comeback Porque Tava todo mundo falando que Como assim não vai ser balada? Porque Tava esperando mais uma baladinha? Não vai ser balada Pelo menos não a maioria das músicas Essa música não é uma balada Nem de longe Vai ter Up and Down Que é uma música pop Com a Hyoyeon Why também Que é uma mistura de R&B Com EDM E também pop Vai ser maravilhoso Segundo mini álbum Da Taeyeon Vai vir Pra isolar Todos Quero muito Que Sister tenha win Quero Mas Taeyeon Vai Tipo Levar Todos Os pés Delas Eu gostei muito de Sister Eu não fiz reaction Porque O arquivo corrompeu Então eu não postei Mas enfim Se vocês tenham gostado Deixe seu like Escreva no canal Aqui embaixo vai estar o vídeo Pra você ver E dar like Também no vídeo da Taeyeon Porque ela merece Vamos lá Um Dois Três Amém Taeyeon Tchau Tchau Obrigado.